Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez pela graça de Deus. Mais uma semana de estudos, onde nós teremos tempo, tiraremos tempo para aprofundar em uma reflexão na Palavra de Deus, usando como guia a lição da Escola Sabatina. Obrigado de coração, porque você tem sido um colaborador desse trabalho, compartilhando-o com seus amigos e amigas. E assim a Palavra de Deus tem espalhado como folhas de outono. E você sabe, quando a Palavra de Deus entra no coração, ela promove a verdadeira transformação. A Palavra de Deus diz, Deus dizendo, a minha Palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito. E você tem sido esse instrumento de Deus, tá bom? E aí, você já conhece o nosso canal? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube e ative aquelas notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos. E você será o primeiro a ser notificado e notificada, tá bom? Estamos juntos, a igreja e a educação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cria a igreja para que ela se torne uma agência para a salvação, tanto daqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que estão fora da igreja. A igreja deveria ser um ambiente salutar. As pessoas estão por aí, na luta do dia a dia, eles não têm paz em lugar nenhum. Alguns não sentem paz nem na própria casa, no seu próprio lar. E quando eles vão à igreja, eles desejam encontrar na igreja o que eles não encontram em lugar nenhum do mundo. A igreja é o momento, quer dizer, é o ambiente propício para que a verdadeira educação se torne uma realidade. Porque ali nós devemos criar um momento para que as pessoas tirem as suas dúvidas, tragam os seus questionamentos. Porque ali é o momento de ensino, de instrução, de exortação na palavra de Deus. Mas, amigo, a igreja precisa ser caracterizada, acima de tudo, pelo amor que as pessoas nutrem umas pelas outras. Todas são defeituosas, todas são pecadoras, todas têm atitudes que devem ser recriminadas, que ou precisam ou podem ser recriminadas. Mas o amor, a misericórdia precisam estar presentes na vida dos membros da igreja para que ela seja de fato relevante. Pensa, por exemplo, na escola, quando você estudava, ou se você ainda estuda, quando você estudava, aqueles que já saíram da escola, eu pergunto para você, quando você pensa na escola, o que lhe vem à mente? As matérias que você estudou? Aritmética, geografia, ciência, matemática? É isso que vem à sua mente? Claro que não, provavelmente não é isso que você lembre. O que você vai lembrar? Dos amigos que fez, das experiências que viveu, até mesmo dos inimigos, das brigas, que toda criança tem esse problema, é isso que vem à nossa mente. Quando nós relacionamos isso com a igreja, a igreja precisa ser esse ambiente, esse ambiente propício, saudável, para que as pessoas se desenvolvam espiritualmente e se fortaleçam para servir a comunidade. Mas, para muitos, a igreja é um local onde se lembra das agressões, dos sentimentos feridos, dos machucões que receberam ao longo da sua caminhada. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja, porque parece que a adoração se tornou impossível de ser praticada em um ambiente onde há animosidade, onde há agressão, ela está presente. Nesta semana, nós iremos estudar sobre o papel importante, fundamental, que a igreja tem para educar, fortalecer e preparar o povo de Deus para a obra do Evangelho. Mas eu gostaria de ler para você o que está lá no verso, para memorizar, para você entender qual é o sentimento que devemos ter no coração dentro da igreja. Escute as palavras de 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 8, que diz assim, Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que palavras extraordinárias! Você viu o sacrifício do apóstolo Paulo? Ele tinha direito de exigir a manutenção, ou seja, o salário, para que ele pudesse servir a igreja. Mas ele diz, nós nos tornamos carinhosos. E a Bíblia fala que ele estava disposto não somente a pregar o Evangelho, ensiná-los nos rudimentos do Evangelho, tirar todas as suas dúvidas, a fim de que eles crescessem, mas ele também estava disposto a dar até a própria vida. E ele termina dizendo, é por isso que vos tornassem muito amados de nós. Meu amigo, isso é significativo demais. Deus está chamando eu e você para que possamos mudar o pensamento, a atitude em relação ao papel da igreja na comunidade. As pessoas da comunidade precisam olhar para a igreja como um instrumento de Deus para o seu bem-estar. Se a igreja for demolida, se a igreja mudar de localidade ou fechar as suas portas, e a comunidade não sentir a sua falta, isso quer dizer que a igreja andou nos caminhos que não deveria andar. A igreja não fez diferença e não foi relevante para aquela comunidade. você é a igreja, a sua família é a igreja, eu sou a igreja e a minha família também. Sejamos a mudança que queremos ver nos outros. Nós precisamos ser misericordiosos e tolerantes. Todos erram. Trate com amor, com bondade e misericórdia. Aquele que caiu estendendo-lhe a mão para que ele possa se levantar. Amigo e amiga, é desse jeito que eu e você nos assemelharemos à pessoa maravilhosa de Cristo. Lembre-se de Jesus. Onde é que estão os teus acusadores? Não lhe acusaram? Jesus disse para aquela mulher, pega em flagrante adultério. Eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. Que essa seja a nossa atitude. Uma atitude de verdadeiro amor, interesse genuíno pelas pessoas. Espero você amanhã para continuarmos o nosso estudo, o nosso bate-papo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Lição Fácil Oficial. Estamos juntos. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos abençoe, Senhor, com o Teu Espírito Santo para que possamos ser pessoas tão transformadas, que possamos refletir o caráter amoroso e bondoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoe os Seus filhos, onde quer que eles estiverem, que a Tua paz possa alcançá-los e que eles possam ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Nos abençoe no restante desse sábado. Tenhamos um sábado feliz na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Aproveite bem o seu dia.